Eu deixei o vídeo rolando praticamente duas semanas, duas semanas, e ninguém acertou o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou vendo a regra aqui do Mundo Drone. E vocês viram, né pessoal? Deixei aí um tempão, ninguém acertou qual equipamento que era. Eu deixei, eu não respondi nenhum comentário, eu não dei dica nenhuma, exatamente porque o que eu ia fazer? Eu ia pegar a primeira pessoa que acertasse o local e o equipamento, eu ia dar um dronezinho de presente. Um é a Xine E511 sem GPS e tudo mais, mas ia ganhar um dronezinho de presente. Ninguém acertou. O pessoal lá do Patreon conseguiu acertar o local, mas ninguém acertou o equipamento. Galera, é o seguinte, vou colocar aí uma captura da tela para vocês verem. Pessoal, eu estava usando um DJI Mavic Air voando em modo esporte. Tá pessoal, em modo esporte. Algumas tomadas eu tirei do modo esporte para fazer um negócio mais legal e tudo mais. E eu estava voando em Bueno Brandão, lá em Minas Gerais. Então, infelizmente, deparei na cachoeira, filmei a cachoeira e tudo mais, para que o pessoal talvez pesquisasse, desse uma olhadinha lá. Tinha dica no vídeo, tinha plantação de café, sul de Minas tem muita plantação de café. Cachoeira, Bueno Brandão é famoso pelas cachoeiras, mas infelizmente ninguém acertou. E eu fiquei surpreso com o preconceito aqui dos meus inscritos. Pessoal, a maioria das pessoas falava DJI não é. Tem gelo na imagem, o gimbal está desarmando, a imagem não está estabilizada, um monte de coisa. Mavic Air, né? Então aí, eu não sei se é que o Mavic Air não é tão tudo isso de imagem, coisa que eu não acredito. Ele capta uma imagem muito boa. Aliás, estava todo gravado em 1080p a 60 quadros por segundo. E também o pessoal anda meio sarrista, né? Quer tirar uma onda da DJI. Acho que agora vão tirar mais onda ainda. Beleza? Eu quero ver se mais pra frente eu faço mais alguns desafios desse aqui. De vez em quando vai ter. Não vou anunciar, tá? Eu vou rolar os desafios aí de vez em quando. Tentar. Quem sabe o pessoal mais atento aí consegue acertar o setup. Tá bom, pessoal? Então é isso. Uma pena que ninguém acertou. Da última venda lá ficou ainda o Eashini E511 que não foi vendido. Eu ia dar de presente pra quem acertasse, mas infelizmente ninguém acertou. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Um abraço. Fica atento aí que sempre vai ter essas pegadinhas, essas pesquisas, vamos dizer assim, aqui no canal. E até o próximo vídeo.